É que te artista, suportando essa confusão, buscando a minha identidade, tentando recriar um novo caminho, tentando me reencontrar a cada passo com bravura e coragem. A vida é um livro cujas páginas são oportunidades e na incerteza construímos nossa própria mensagem. Não desistas, pois és um ser de valor inestimável e mesmo na escuridão há sempre uma saída. A esperança é a chave para o caminho desejado. Encontre-a dentro de ti e então serás livre na vida. Que este poema me traga a chama da esperança, despertando em mim a força para enfrentar a tormenta. E mesmo quando tudo parecer perdido, preciso reencontrar aquela luz esquecida e perdida no fim dessa jornada cinzenta. Em meio à confusão, renasce tua luz, teu propósito, tua arte, tua cruz. Ergue-te, artista, não desista e voa rumo ao amanhecer, pois a esperança há de te fortalecer.